Avaporu, comedor de gente. Lição 18 do Método Moderno de Tupi Antigo, Dr. Eduardo de Almeida Navarro. Tava a mão aepe, ou eviro e covo, temi mondo o suque, ou potaren lá inderemiu karama, e i, ai xó ó ó pá avá, e i. Peiúripe tovaiararo on avô? Pá, iandé poro iuká, iandé poru, iandé karu eté, e i. Tia xó ó iaká no avô, avá ó káu, avá iné engetá ó káu remévé. Mo a manuera ó ká nem botar, mo a manuera ó ipopu ar du má. Mo a manuera á vasuí tem viú o már. Mo a manuera á vasuí tem viú o már. Mo a manuera á vasuí tem viú o már. Mo a manuera á vasuí tem viú o már. Se an amá, xére on amáómara se. xéreplikne, e i. Se an amá e ikatu pé yú cabo, e i. Mo a manuera á vasuí tem viú o már. Um arinim ou durapê-ma-pupê, Mo'amã-n-wera ou yakangá. Cunhã, amão-seté-puera ou imoca-en. Um aivim-set-mã-buera ou ou. Ává-mã-é, iliã-buera ou ou. Ndere-mi-e-piaca, oré-ro-vai-ara-mô-icó. Ndere-mi-e-piaca, o que tu vês? Ndere-piaca. Te veem. Ndere-mi-e-piaca, o que tu vês? Ndere-piaca. Te veem. Ndere-mi-e-piaca, o que tu vês? Oré-ro-vai-ara-mô-icó. Oré-ro-vai-ara, nosso inimigo. Oré-ro-vai-ara-mô. O que é o nosso inimigo? Oicó. Oicó é ou estar. Neste caso, está combinando com a partícula ramo. Oré-ro-vai-ara-mô-icó. Está como nosso inimigo. Ou é o nosso inimigo. Ndere-mi-e-piaca, oré-ro-vai-ara-mô-icó. O que tu vês é o nosso inimigo. Ae-xerembia-aru-era-marana-re-membé. Ae-aquele. Xerembia-aru-era. É o que eu apanhei. Marana-re-membé. Marana-re-membé, durante a guerra. Marana-guerra. Remembé, durante. Ae-xerembia-aru-era-marana-re-membé. Aquele é quem eu apanhei durante a guerra. Ae-xere-mi-yukarama-kori. Ae-aquele. Xere-mi-yukarama-yuká-matar. Xe-yuká-mata-me. Xere-mi-yuká-o-que-eu-mato. Xere-mi-yukarama-o-que-eu-matarei. Kori, hoje. Ae-xere-mi-yukarama-kori. Aquele. Aquele. É o que eu matarei hoje. Ava-pe-que-a-plava. O-nyan-va-e. Ava-pe-quem. Que-a-plava. É aquele índio. O-nyan-va-e. 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 O-ke-corre. O-nyan-corre. O-nyan-va-e. O-ke-corre. Xere-mi-mondó-pu-era. Tava-a-mo-ae-pe. Xere-mi-mondó-o-que-eu-mando. Xere-mi-mondó-pu-era. O-que-eu-mandei. Tava-a-mo-ae-e. Outra aldeia ou outras aldeias. Pe. Para. Xere-mi-mondó-pu-era. Tava-mo-ae-pe. O-ke-eu-mandei. Para. Outra aldeias. O-ye-vir-o-i-kowo. O-ye-vir. O-y-vi-r. Volta. Ou-vultou. O-y-ko-vo. Estando. Está-vultando. O-ye-vir-o-i-kowo. Te-mi-mondó-o-suk. O-ke-eu-mandei. Chega. Esse um a é um pronome indefinido Querem Alguém Aqueles que Os que querem comer Os que querem comer o que Quem é o É o que Tu matarás Querem comer O que tu matarás Todos os índios Vocês vieram A carne do inimigo Para comer Viestes todos vocês Para comer a carne do inimigo Pá Yandé poru yuká Sim Nós Somos matadores de gente Yandé poru Nós Somos comedores de pessoas Yandé caru eté Nós comemos muito E aí Tia só Yaká Um abo Tia só Vamos lá Vamos ir Para beber Cauim Ava o caú Os índios Beberam caúim Ava Ineengetá O caúra Emembe Os índios Conversam muito Durante O seu beber De caúim O caú Remembe Remembe Durante O caú Durante o beber Cauim deles Ava inengetá O caúra Remembe Os índios Tem muitas palavras Tem muitas falas O caúra Remembe Durante O seu beber De caúim O prisioneiro O caúra O caúra Quer fugir O caúra O caúra Foge O caúra O caúra Vem da palavra Botar O caúra O caúra O caúra Quer fugir Alguém Alguém amarra As mãos Prisioneiro O caúra O caúra O caúra O caúra Não mostra Não mostra-se Não mostra-se E i Mostra-se De i Não mostra-se Como O arururamo Tristonho O aruru Está triste O arururamo Estando triste Esse ramo Depois de aruru Refere-se ao modo gerúndio Causado pelo verbo De i Não mostra-se Esses adjetivos Aruru Está triste Ele no gerúndio Recebe a partícula Ramo O arururamo Erei o cape Ore anama Ore irum ave Mataste Nossa família O nosso povo Ore irum ave Nossos companheiros Também Pa Xeratã Sim Sou forte Ayuká Eu mato-os O pa Vem A O Comi todos E i Xe anama Xere onama Resé Xere pukne E i Xe anama Meu povo Xere onama Xere onama Minha morte futura Resé A respeito da minha morte futura Xere pukne Xere pukne Me vingará Xe anama Xere onama Resé Xere pukne Meu povo Por causa da minha futura morte Me vingará Diz Xere onama E ikatu Pei o cabo E i Xere onama E ikatu Minha família Meu povo E ikatu Pode Pei o cabo Matar vocês E ikatu Avá Moçurana Po pé Mo'am Mo'am Mo'era O'yap Tim Avá Moçurana Po pé Os índios Com a corda Moçurana Mo'am Mo'am Mo'era O'yap Tim O'íap Prisioneiro Amarram Mo'am Mo'am O'prisioneiro Ayakanga Quebra a cabeça O guerreiro com o tacape ao prisioneiro quebra sua cabeça. Cunhã amão seté puera, algumas índias. Seté puera, sua carcaça. Seté, seu corpo. Seté puera, sua carcaça. O resto do seu corpo. Cunhã amão seté puera, oimokáen. Algumas índias. A carcaça dele, oimokáen. Aça-o. Um aivim setimambuera, o-o. A velha setimambuera, o que era a perna dele, o-o. Comem. Um aivim setimambuera, o-o. A velha, o que era a perna dele, comem. Avá moaé, inambuera, o-o. Avá moaé. Outros índios. Inambuera, o que era o seu coração, o-o. Comem. Nderemie piaka, orerovayara, moico. Aê, xerembiya aruera, maranarevenvé. Aê, xeremiukarama, cori. Avápe, koi aplava, o-nhanvae. Xeremimondó, puera. Tava moaépe. Oyevido, ikogo. Temimondó, o-suk. O upotaren lá, inderemiukarama. Aê, xo ó, opává. Aê, xo ó, opává. Yandé, karuete, e-i. Xa só, yá, kaguavo. Avá, o-kau. Aváine, engetá, o-kau, remevé. Moaé, manuera, o-kainen botar. Moaé, manuera, oi popu arinuá. Moaé, manuera, a vasuí, tembi, u-o, unar. O manova, irama, de-i, o arururamo. Ere, u-kápe, o-re-anama, o-re-irum-avé. Pa, xeratã, ayu-ká, opává, vem, a-u. E-i. Xe-anama, xere-onamare-se, xere-pikne. E-i. Xe-anama, e-ikatu, pe, u-kábo. E-i. Avá, moçurana, popé, moaé, manuera, oiapitim. Uarini, oi, durapema, popé, moaé, manuera, oiakangá. Xe-anama, setepuera, oi mocaen. Uaibin, setemambuera, o-u. Avá, moé, iniambuera, o-u. Vá, moaé, iniambuera, oi, u-u. Vá, moáé, iniambuera, oi, u-u. Obrigado.